hoje aqui no molecão a gente vai falar de um assunto que eu nunca falei sistema neurológico dos cachorros doutor rafael aqui com a gente nunca falou né doutor disso e o que implica eu quero que você me explique tudo vamos vou vou passar para ele para gente entender esse universo mais um pouquinho dos animais no universo dos peizinhos na parte neurológica do sistema nervoso nós temos várias patologias né muito ampla a gente fica a gente foca sempre no idoso né na disfunção cognitiva que pega só aquele o animal velhinho que fica só com coordenação às vezes fica com hábitos bem diferentes troca o dia pela noite né a gente foca sempre nisso né mas a gente tem várias patologias entre as patologias congênitas que às vezes podem dar os animais epiléticos né que tem convulsão né desde cedo né e e outras patologias por conta de queda né às vezes um filhotinho cai né uma criança cabeça né que um bebezinho vai pegar no colo derruba bate com a cabeça né pode desencadear uma patologia neurológica né e às vezes é muito comum ele também não presta tanta atenção no animal às vezes uma incoordenação às vezes o animal fica com a cabeça um pouquinho torta é tudo isso são às vezes sinais que o animal está desenvolvendo uma patologia neurológica né e a gente consegue com uma alimentação adequada vitaminas às vezes vascularizador cerebral que ajuda né a perfundir melhor e o animal acaba respondendo de uma uma forma melhor essa esse probleminha dele tem raças mais propensas a ter essas soluções os pequenininhos né York poodle beagle o dash hunt que é o salsichinha né é bem comum até por conta deles às vezes problema na coluna né também desencadeia esses problemas neurológicos alimentação né doutor você falou e aqui no pet shop molecão a gente tem um mundo né de alimentação e ela consegue a gente consegue com alimentação prevenir olha sendo uma alimentação boa e suplementada aumentando a imunidade a gente previne muitas coisas né mas pro animalzinho que tá querendo às vezes a gente vê que nem comentei desses sintomas que tá aparecendo e às vezes a gente não consegue acha que não é nada mas às vezes já é um uma indicativa de um sistema né de uma uma lesão do sistema nervoso a gente tem a a neurológica e da propã que a gente consegue ela é rica em ácidos graxos que consegue levar um pouquinho mais de oxigenação do cérebro e aí a gente consegue prevenir e ajudar né o animalzinho que tem essa a patologia e tem tratamento assim a gente coisa por isso que a gente sempre fala que é bom você conhecer todos os hábitos do seu cachorro as maniazinhas deles né porque qualquer atoração tem conversar com especialista agora tem tratamento se eu identificar realmente que tem um probleminha é existe aí uma uma luz no fim do túnel é então aí a gente busca sempre qualidade de vida né a gente tem os vasculares do vasculares do vasculares do cerebral que ajuda né alguns às vezes dependendo da patologia a gente usa com corticóide né e as rações vitaminas né acupuntura ajuda né a gente vai tratando dessa forma agora tem é uma idade a partir de alguma idade a gente tem que ficar de olho então que nem a gente se eu tô acompanhando um caso agora que é a síndrome do cão tremedor né ele desenvolveu essa essa esse probleminha neurológico desde um aninho de vida hoje ele tá com nove anos né então não tem uma predisposição exata né mas os mais idosos né que nem a gente comentou da disfunção cognitiva vai pegar os mais idosos sim às vezes um animalzinho epilético já começa com dois três anos desde cedo né dependendo da a patologia tem essa predisposição tem alguma alguma função emocional como em nós humanos tem ou é só uma predisposição mesmo não pode ter dependendo do estresse né o animal pode desenvolver um cardiopata né pode desenvolver sim então a gente tem que ficar bem atento é uma responsabilidade muito grande é uma vida que você tem dentro de casa então tem que ficar atento tem que ter carinho cuidado responsabilidade e trazer no no veterinário para sempre ser assistido pensar na qualidade de vida do seu bichinho pensar a alimentação dele e no amor principalmente e aí 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 a gente a gente a gente a gente a gente Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.